Olá, muito boa tarde! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo da Ascona. Eu sou a Dunia e live de segunda-feira, gente, hoje tá recheado como nunca esteve. A gente tem aqui, acho que uns 12 kits disponíveis pra vocês, muitas opções. Então já pega o cartão, já pega o telefone aí pra mandar pra sua vendedora e efetuar o pedido, porque, olha, só não vai ter pra quem não quer comprar, porque tem muita opção mesmo, tá? A gente tem opções desde o P de bebê até o juvenil nesse vídeo. Então me acompanha que eu vou mostrar tudinho pra vocês com detalhes, tá bom? Então, antes de eu mostrar, deixa eu só reforçar, porque eu sempre falo, né? Tem muita gente nova entrando aí todos os dias. Então só pra reforçar pra vocês, que a gente não tem mínimo de venda, tá bom? Vocês podem comprar um único kit, a gente envia pra todo o Brasil. Entregamos em excursão acima de mil reais, menos que isso tenha uma taxinha de entrega. Pode ser pago no cartão, no dinheiro, transferência, auxílio emergencial, como vocês preferirem. E a gente tem o frete fixo de 80 reais, até 80 reais pra todo o Brasil. CPF e o CNPJ a gente vende pra ambos, não precisa ter CNPJ, tá bom? E qualquer outra dúvida que vocês tiverem, deixa aí nos comentários. E agora sim, já expliquei tudo que eu tinha pra explicar, vou mostrar pra vocês. Então, começando aqui, ó, deixa eu tirar. Os kits, a gente tem uma mesa aqui recheada, a primeira parte aqui vai ser de menino, e ali a gente ainda tem um montão que a gente vai trazer pra cá, tá? Vou começar mostrando o PLG de menino, que tava em falta. O de menina chega amanhã, tá bom? Hoje, por enquanto, só o de menino, 20 reais e 90. Kit de 15 peças aí, da Elian. 15 peças do PLG de bebê. Então, tem conjuntinhos de regata e short. Tem opções aqui, ó, com regata moletinho. E, opa, short, moletinho e regata de cotton. Olha esse outro aqui, estiloso, bacana. Bem legal. Com a camiseta. E tem shortinho sarja com a polo bordadinha. Por 20 reais e 90 centavos. Tá valendo muito a pena. É um kit que tem um custo-benefício muito bom pra vocês. E lembrando que o valor do conjunto é uma média, tá? Então, vocês colocam aí, de acordo com a peça, vocês conseguem colocar um valor mais bacana aí pra revenda, tá bom? Aí, do 1 ao 3, a gente tem três opções de kits, de conjuntos. Vou começar mostrando aqui o mais caro, entre aspas, que é o Elian 22,50 no kit com 15 peças. Aí, tem short e moletinho com regata. Mais um moletinho com camiseta. Olha que lindo esse. E uma regatinha com short e moletinho. Detalhe aqui na camiseta. Esse daqui, então, tá saindo 22,50. Kit de 15 peças aí pra vocês. Aí, a gente tem essa segunda opção aqui, que é o Homitex. A gente tem duas opções dele, tá? O que muda é que tem um que tem mais camisetas e o outro tem um pouquinho mais de regatas. E o que muda também é que os modelos variam, tá? Então, por isso que tem a diferença de valor. Mas, basicamente, 2 reais de diferença por peça quase não influi no valor total do kit. Então, esse daqui tá saindo 21,90 a cada conjunto do 1 ao 3, tá? Aí, eu vou mostrar pra vocês. Aqui, short com camiseta. Short e moletinho estampado. Vamos lá pro próximo, então. Olha que fofura essa bermudinha com estampa de gatinho. Aqui em São Paulo, deu uma esfriada boa hoje, viu, gente? Vou falar pra vocês. Tem muita gente perguntando aí se a gente tem kits ainda de inverno. Tem sim. Então, se você precisar, manda mensagem pra sua vendedora que ela passa pra você as opções, tá? Eu tô simplesmente apaixonada por essa combinação. Primeira vez que eu vejo um short de sarja tão bonito quanto esse. Olha que lindo. E a camiseta. Gente, tá saindo 21,90 a cada conjunto desse, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Fala sério. Então, aproveitem pra pedir porque tá fofo demais. Ó. Aí, o segundo, R$19,98, tá? Então, é Homitex também. W-R-K. Aí, tem 15 peças também. 15 conjuntos. R$19,98 por conjunto. Olha esse que lindo. Estão perguntando aí de vestidos? Vai ter sim, tá, gente? Vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho. Tem vários vestidos de todas as numerações. Desde o 1 até o 18 vai ter vestido no vídeo de hoje. Então, acompanha aí pra vocês não perderem, tá? Ó. Algumas peças pode repetir de um kit pro outro como vocês viram aquele lá que tem o detalhe no shortinho. Mas, tem peças diferentes também, tá? Então, ó. 15 peças R$19,98 por peça. Deixa eu fazer assim pra vocês printarem. Tá bom? Aí, agora numeração 4 a 8 tem esse kit da Elian R$28,90 kit de 15 peças pra vocês. Tá? Bem lindo também. 4 a 8 masculino. Olha que short lindo estampado, moletinho. Super combinando com a camiseta. Fica bem legal. Mais uma opção de moletinho com camiseta. E outra opção. Olha esse que tem o detalhe lateral. Tem bolsinho. Fiquem ligadinhos aí porque eu vou mostrar de tudo pra vocês, tá bom? Hoje tem muito kit, muito kit. Olha esse que lindo do tubarão com detalhe do moletinho listrado. Bem linda mesmo. Então, tá saindo R$28,90 no kit. Tá? Esse kit contém 15 peças da marca Elian pra vocês. E aí, continuando, A gente tem muito kit de camisetas e regatas que chegaram. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Então, PLG 1 ao 3 1 ao 3 tem 4 ao 8 eu vou começar pelo PLG, tá? PLG por R$11,70 essas aqui são Malve Kids 15 pecinhas já aproveita pra tirar a print que tem muito e eu não vou voltar, tá bom? Então, quem quiser aproveitar tira a print ou volta aí no vídeo depois. Ó, regatinha camiseta e mais camiseta essas são do PLG. Aí a gente tem 1 ao 3 Malve tá saindo R$11,70 também 15 peças da Malve camisetas e regatas, tá? Tem até algumas que vem com cartela de tatuagem ó camisetinha mais regata camiseta básica que sempre tem que ter tá bom? Então tá aqui pra vocês R$11,70 Aí R$10,90 essa daqui da Elian 15 pecinhas no kit Hoje veio fardo de kit viu gente? A gente tá com uns 30 fardos ali perto do caixa então amanhã vocês podem comprar porque vai tá bem bacana mesmo ó Então polo tem regata e camiseta nesse kit Mara da Elian R$10,90 ó o Matheus já tá liberando é o que eu falo pra vocês a gente só libera depois do vídeo né Matheus pra dar todo mundo ter a chance de comprar então tá aqui ó R$10,90 tá? Aí do 4 ao 10 a gente tem opções chegando também esse daqui é bem legal é cheio de licenciado sempre me pedem bastante kit de licenciado a maior parte das peças é licenciado vem algumas que são estampas básicas tá? mas a maior parte deles é licenciado então sai R$14,60 kit com 14 peças atentem-se a quantidade é WRK barra HomeTex tá bom? do 4 ao 10 então camisetas e regatas aí pra vocês então ó tem desde essa caveirinha aqui legal que tem o paetê também pros meninos que curtem aí brincar esse daqui é o Team Titãs negócio assim eu não sou mãe de menina então me pergunta de personagem de menino que é meio brabo pra mim olha essa que legal mostra aqui já Elza por favor vira aqui ela tem a capa olha a capa dela aqui é fixa tá bom? então ó ela já vem aquela capinha e aí já vira aquela brincadeira super bacana pros meninos uma camiseta bem legal tá aqui então pra vocês R$14,60 o kit com 14 peças tá? aí ó a gente tem camisetas e polos R$14 essas aqui também são HomeTex essa daqui vem 16 peças tá? do 4 ao 10 por R$14 cada peça esse daqui tem menos licenciados tem uma opção aqui em duas cores as demais são variadas tá? então olha aqui camisetas olha essa que linda dando um degradê de estampa e olha esse daqui do Batman meu Deus foge me foge as palavras meu personagem é complicado masculino então ó R$14,16 peças esses kits estão especiais mesmo camisetas bem legais e quem tava pedindo Milon chegou também camisetas polos e regatas da Milon do 4 ao 12 por R$18 no kit com 15 peças tá? vou deixar aqui a grade pra vocês conferirem a quantidade por tamanhos tá? Milon é Milon eu sempre falo que não tem muito mais do que acrescentar porque é só olhando e pegando nas peças pra vocês verem os detalhes de bordado enfim os acabamentos que são realmente bastante diferenciados aí pra vocês ó o detalhe aqui da manga dupla bordadinho tá? mais opções aí olha essa camiseta que bacana estradinha e aqui e o preço tá super 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 bacana mesmo tá? R$18 R$15 peças da Milon R$270 total do kit agora antes de passar pros vestidos das meninas a gente tem kit de kit misto chegando também tá? ele chegou hoje é kit menino e menina numeração 4 a 8 esse kit contém 24 peças tá? alguns dos últimos vieram com 30 esse aqui vem com 24 ou seja 12 por faixa de 12 masculino e 12 feminino e 4 por tamanho tá bom? 4 pecinhas então por tamanho aí pra vocês 26 e 80 24 peças todas elas são da Elian certo? aí ó vou mostrar aqui pra vocês algumas das peças então tem short tactile com regata olha esse outro aqui que bacana ele é um ele não é um tactile eu não sei dizer qual que é ele é um tecido que parece o tactile mas ele é mais encorpadinho um pouco estampadinho e a camiseta e esse aqui moletinho que a gente mostrou lá no outro também estampado com a camiseta as meninas também não perdem a fofura esse daqui da sereia eu me apaixonei por esse conjunto eu não sei porque ele ainda não tá lá em casa mas eu vou providenciar olha aqui a jardineirinha fofa demais tá com a camisetinha já junto e olha esse outro que legal também esse ainda não mostrei olha que lindo ele é uma saia de moletinho com short embutido tem esse detalhe lateral aqui deixa eu ver se dá pra mostrar agora sim bem lindo ele tem cara de modelo mais esportivo sabe pra prática de exercício físico bem lindo mesmo tá e tem as aplicações aqui também tá vendo então esse kit misto muito muito bom tá saindo 26 e 80 24 peças os kits mistos sempre vem um pouco menos então se você quiser já corre amanhã pra garantir e não ficar sem tá bom porque tá especial mesmo e agora gente a minha mesa está recheada de vestidos eu vou mostrar pra vocês a partir do tamanho 1 tá a gente tem do 1 ao 3 do 4 a 8 e juvenil também tá 1 ao 3 da Malve tá saindo por 15 e 60 são 15 vestidinhos tá a maior parte deles é tudo regatinha alcinha bem pro calor bem levinhos e com aquelas estampas sortidas que a gente ama ó tá vendo esse aqui tem uma manga bem discretinha e aqui também e aqui também uma manguinha tá olha que lindos bem coloridos 1 ao 3 15 peças da Malve por 15 e 60 cada vestido vale muito muito a pena e aí do 4 a 8 ó a gente tem essa opção também Malve tá 17 e 50 esse kit contém 12 peças 4 por tamanho e uns vestidos um mais lindo do que o outro também as estampas estão arrasando ó que graça esse daqui super colorido falar em cor ó amarelo sempre tem uma boa saída uma cor super viva alegre e é um neonzinho também que sempre tá em alta esse daqui é aquele mais estilo batinha acho que tinha até alguém me perguntando esse estilo de bata sempre tem nesses da Malve e fica bem fresquinho bem soltinho porque a gente sabe que tem crianças mais gordinhas tem uma barriguinha maior então fica bem confortável pra vestir tá 12 peças então no kit 17 e 50 cada vestido e agora sim aqueles que todo mundo fica esperando que são os juvenis reposição do 10 ao 18 tá 20 reais e 90 no kit com 15 peças esses kits aqui como a costuma vir em menor quantidade porque a gente tá com mais de ficar 6 de produtos nessa numeração cada vendedora tem um 2 kits disponíveis pra cliente pra todas as vendedoras conseguirem atender os clientes conforme vai acabando a gente vai repondo pra vocês então se você chamar sua vendedora amanhã e tiver esgotado é só ter calma que nos próximos dias sai novamente tá então ó tá saindo 20 e 90 kit de 15 peças 15 vestidos do 10 ao 18 vem 3 peças por tamanho nesse kit tá bom olha aqui a gente tem essa opção de alça tem amarração aqui no busto então fica super bonito ele é de alcinha quer ver põe ele só na frente pra gente mostrar segura a alcinha aqui ó pra gente mostrar ele fica bem lindo tá e dá pra ajustar aí no busto que tamanho que é é um 18 é um 18 ó já até serve na jaiso ele é bem fresquinho aí a gente tem essas opções aqui também bem legais de alcinha esse daqui é um tamanho 12 e esses aqui eu adoro que são os de molete aqueles que ficam reto pra usar com tênis fica muito muito estiloso também aqui um grandão tamanho 16 então ó tá aqui 20 reais e 90 no kit com 15 peças pra vocês 15 vestidos tá bom e aí ao longo da semana a gente vai trazendo mais novidades pra vocês vocês sabem que todo dia tá chegando o kit então quem quiser comprar fica ligadinho já aproveita pra fazer os pedidos de vocês eu sei que tem muita gente que fica aguardando a live pra finalizar pedido as vendedoras sempre me falam falam ó minha cliente tá aguardando a live pra finalizar o pedido e hoje teve muita opção bem legal aí pra vocês lembrando duas coisas então quem ainda não tem atendimento vendedoras é só chamar a gente no direct nos comentários que a gente passa pra vocês as que estiverem mais disponíveis tá e também que a gente tá reservando pedidos somente por dois dias então se você tem pedido pendente aproveita pra fechar pra não correr o risco da gente cancelar porque a gente tá segurando direitinho o prazo pra que todo mundo tenha oportunidade de comprar porque as vezes o pessoal reserva e acaba não finalizando a venda e aí fica muitos dias pendente então a gente tá seguindo a risca esses dois dias pra poder finalizar com vocês tá bom qualquer outra dúvida é só deixar nos comentários e a gente vai conversando nos próximos dias e nas próximas horas um beijo pra vocês tchau e até amanhã e aí e aí